Nós vamos trazer a família de nós Sim, Jesus Glória a Deus, Jesus Oh, Glória Amém, Jesus Sim, Senhor Eita, Glória Esta palavra, irmãos Porque nos fortalece Diante de tudo isso que estamos enfrentando Cada um que tem sua dor Cada um que tem a sua dificuldade Mas temos um, assim de tudo Temos um pastor Amém E ainda que andamos Pelo mal da sua morte Não temos Amém Deus é o nosso Refúgio Nosso socorro bem presente Na hora da cruz Quer dizer presente, irmã, que está toda hora, né? Amanhã, futuramente, meu Deus Vai estar me guardando Amanhã, eu vou puxando Eu sou presente em todos os morreros Aleluia, Senhor Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso Refúgio O que é refúgio? Segurança Proteção Nós estamos aqui refugiados Da igreja Da tarde do tempo Porque nós estamos aqui Livre do vento Livre da chuva Porque estamos refugiados Num lugar que não sai refúgio E o nosso Deus está melhor Eu sou o teu Refúgio Nós temos uma segurança O Pai da segurança É Deus Um dos momentos mais difíceis Que estamos passando Amém, Jesus Amém, Jesus Eu digo, cada um O seu momento está passando Por prova Por dificuldade Nós temos um Deus Verdadeiro Que é o nosso Deus Que vai ser a sua Verso Irmãos, eu estava passando Por uma prova Agora Estou ficando com os irmãos Para aumentar a fé dos irmãos E as orações dos irmãos Que têm nos ajudado Irmão Eu É Deve No meu trabalho Deve baixar a carteira E lá Algumas pessoas receberam E outras não E eu Fou para os meios O município E os camaradas Receberem Alegre e tal E o meu Deus O meu armão está bom E fui com o joelho E precisando Irmãos Precisando Às vezes as pessoas Vem a gente sorrindo Andando no carro Trabalham em uma loja ali Acho que o dinheiro Está caindo pelos moços Está caindo nas carteiras Verdade Tem que só dar para o meu sal Vendo em casa mesmo Glória a Deus Amém Tem que só dar para o meu pão Com madeira Voltar Não tem como Glória Glória a Deus Glória a Deus Nesse período Nunca faltou nada Minha energia nunca foi cortada Ninguém nunca faltou na minha porta Traz o dinheiro Não disse Não dá para a prestação não O senhor E o meu pastor Nada Nada não faltou 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 nada Eu estava passando pelo vale Não faltou nada Eita glória a Deus Eita glória a Deus Eita glória a Deus Oh glória Glória a Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu recebo Em nome de Jesus E se ele não chegou Deus vai te dar força Não vai esperar Glória a Deus Deus vai te dar força Eita glória a Deus Eita glória a Deus Você tem desejo No poder Verdade Oh Jesus Aí de repente Aparece Até isso Deus sabe Que você precisa Ele sabe Agora você tem que ser Transparente Estão soltando em mim Senhor Recebendo Eu não recebi Mas não tem problema Se vai nas tuas mãos Senhor Fui me descer A última vez A mulher me pisou Fui num saque Mais armurelado A mulher me botou O meu foi quente Meu Deus Que misericórdia Que misericórdia Enquanto eu chego No outro lugar A mulher não queria me receber Pode dizer Senhor Você aperta aí Pode dizer Meu Deus Que misericórdia Ele prova onde Ele disse Ele disse Que você pede Para a mulher Seu nome é Valde Sim Meu nome é Espírito Olha Pode ir embora Eu vou jogar Aqui o sistema Eu vou ver aí Depois você vai Dia 17 Você procura lá Meu Deus Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei A prova está grande Cheguei lá Para o pedaço Eu falei Essa menina É sua neta É o primeiro Meu Deus É É É É Deus Eu cheguei Para casa Na prova Eu gostei Eu gostei Eu gostei Mas eu já li É É forte É forte É forte Ô glória Você é meu pastor E nada Nada me faltará Amém Eita glória A mesa perante De mim Na presença De quem Dos senhores Certamente Que a bondade E as misericordas Me seguirão Dozida Minha vida E habitarei Na casa Do senhor É Também Eu cheguei Desde a noite Vamos pedir Davi estava dormindo Pedindo O jeito que eu queria Minha mulher Não quero Não quero Eu dou muito Meu braço A vez que ela não Quero que eu vou matar Meu braço Com mim Eu sou meu Comigo E aí E aí